Fala, Guerreiro Ninja! Tudo bem? Você sabe que dia é hoje? Hoje é o dia da verdadeira responsabilidade. Pois é, hoje é o dia daquela pessoa que realmente decide ser verdadeira. É aquela pessoa que não pode só desejar, mas que tem que fazer. Hoje é o famoso dia dos 5 minutinhos sem perder a amizade, é o famoso dia do rola, é o famoso dia da luvinha, hoje é o dia do amigo. Hoje é o dia daquele cara, daquela mulher que você realmente diz tudo o que você quer e que só acrescenta em sua vida. Hoje é o dia daquela pessoa que você quando fala te escuta e que quando ela fala é para o seu bem. Hoje é o dia daquela pessoa que não fala só o que você quer escutar, mas que fala o que você tem que ouvir. É claro, nem todos os amigos estarão com você para sempre, mas amigo é aquele que acrescenta, seja por um mês, por um ano, pela vida inteira. Eu tenho vários amigos, os meus alunos se tornam meus amigos, a minha mãe é minha amiga, a minha mulher é minha amiga, os meus filhos são meus amigos. Porém, eu me esforço demais para ser realmente amigo deles. Todo mundo deseja ter um melhor amigo, só que a nossa responsabilidade é ser o melhor amigo. O amigo de verdade é aquele amigo que está abraçando mesmo nos momentos ruins. E os momentos ruins vão acontecer. Porém, quando você tem um amigo ao lado, tudo fica mais fácil, tudo fica mais simples. Portanto, hoje, dia 20 de julho, é o dia de você buscar o seu amigo que está distante e dizer para ele, Eu te amo, meu grande amigo. Hoje é o dia de você, que está perto dos seus amigos, abraçar os seus amigos e dizer, eu te amo, meu grande amigo. A gente está passando por um desafio de afastamento social e eu tenho certeza que o seu amigo não esqueceu de você. E eu também tenho certeza de que se você é um verdadeiro amigo, você não esqueceu dele. Então, hoje é o dia de mandar aquela mensagem, ou de ligar, ou de fazer aquela chamada de vídeo e dizer para ele, Eu te amo, grande guerreiro. Eu te amo, você pessoa que acrescenta na minha vida. Eu te amo para sempre. Afinal, você foi meu amigo, é meu amigo e sempre será o meu verdadeiro amigo. E eu serei o seu.